Barueri é uma cidade referência na qualidade de vida. E eu tô aqui pra te apresentar uma ótima oportunidade de você morar em Barueri com toda a sua família. É Viva Mais Barueri, um condomínio-clube sensacional. Presta atenção, aqui você vai ter fácil acesso pela Castelo Branco, na saída 26, no quilômetro 26. Vai estar pertinho a Arena Barueri, a Estação Jardim Belval e aqui também você vai contar com toda a infraestrutura do centro de Barueri. Então tem escolas, hospitais, supermercados. Aqui são apartamentos de 53 metros quadrados, com dois dormitórios, cozinha americana e vaga de garagem. E tem também as últimas unidades de apartamentos de 59 metros quadrados, com suíte e terraço. Agora presta atenção no preço. A partir de R$ 189.500, isso mesmo. A partir de R$ 189.500, você pode comprar o seu apartamento aqui em Barueri, num condomínio-clube. E detalhe, você vai dar uma pequena entrada, que vai ser facilitada e o saldo vai ser financiado pela Caixa Econômica Federal. Eu só quero citar alguns itens do condomínio-clube pra você ver como vale a pena. Olha, tem piscina adulto com raia, tem piscina infantil, deck molhado, deck de madeira, solário, home scene, fitness, mini quadra, tem campo gramado, pista de caminhada, jogos adulto, infantil, salão de festas, espaço grill, espaço grumê, brinquedoteca, enfim. São mais de 20 itens de lazer, vale a pena, é qualidade de vida pra você e pra sua família. Detalhe, hein? As obras estão em fase final. A primeira fase já está pronta, ou seja, você vai comprar e vai mudar muito em breve apartamentos a partir de R$ 189.500.